Gente, olha só o céu como está, dá a impressão que vai cair um toró, uma chuvona Aqui a umidade de São José do Rio Preto está abaixo de 30% O ar está muito seco, olha lá de onde está vindo Sabe o que é isso daqui gente? É a queimada da cana Eles botam fogo na cana sem respeitar os idosos, as crianças, a gente que mal consegue respirar Porque a garganta fica seca, se vocês olharem para lá Olha, o céu está limpo aqui, está vendo? Deixa eu ir mais para cá, olha, sol, olha lá a falta de respeito que eles têm cor gente Sabe, eu fico com a garganta seca, todo mundo fica mal Olha o poeirão, dá a impressão que vem um tempão de chuva Tudo isso vem para a casa da gente, entra dentro da casa da gente E a gente é obrigada a respirar isso daqui, eu lavei todo o quintal agora Olha aqui, tudo limpinho, quando é de tarde está preto Então gente, olha só a falta de respeito aqui em São José do Rio Preto Para com as pessoas nessa queimada da cana E ninguém faz nada, porque é a semana toda assim, praticamente Botando fogo no canavial Porque aqui em São José do Rio Preto Tem muita plantação de cana, a usina aluga terras Para plantar cana, para fazer álcool, açúcar e tal E eles, em vez de fazer tudo com maquinário, não Primeiro eles colocam fogo Olha só como está feio isso, dá a impressão que vem um temporal Tudo isso vem vindo para cá E nós somos obrigados a respirar tudo isso Eu fico com falta de ar até, para falar, para gravar Eu fico assim, meio ofegante Caminhar é impossível Então gente, é uma falta de respeito Está saindo lá de trás É que tem um prédio ali, olha lá de onde está saído Tudo isso Não é fácil não, né? E ninguém tem consciência mesmo Fogo